3, 2, 1, vai! Quer ser emitido, p****? 3, 2, 1, vai! Vamos começar, então, a remitada? Primeira pergunta! Eu gostaria de saber o que o senhor acha de escuta? Oi? O que o senhor acha de escuta? O quê? De escutas! Tô escutando! Por favor, o que o senhor acha de escutas? Tira aí o seu miagre daí, vai! Você gosta de plantar flores? Gosto! Adoro plantar flores! Inclusive na casa da sua mãe! Ela planta flores na frente e eu cravo atrás! Quero ser mi São Paulo, será que eu consigo? Você só pode tá de sacanagem com a minha cara, né? Não posso? Você é a mistura de bruxa com a perna peluda da Maria do Rosário! Bolsonaro, por que as mulheres têm pés pequenos? Pelo que eu sei, é pra ficar mais pé da pia! Fica! 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 Moçonabo! Oi! Você é muito lindo! Quer casar comigo? Tá querendo transar! A senhora tem celular? Tem! Então vende e faz uma plástica! Você vai casada? Viruva! A feiúra matou o marido! Foi? Obrigado, viu? É só isso? É! Então tá! Quem que me chamou de viado aí? Por você? O que o que? Tá batendo carteira dos outros na rua aí? Tem que estudar! Igual meu filho aqui! Conta pra ele, filho, de que ano é a constituição desse país! A última! Putz! Fala o ano da constituição! Tô perguntando, porra! Tem que estudar! O ano! Tem que estudar! Caipirinha nele, porra! Fala! Bolsonaro, se os militares chegarem ao poder, você acha que deveria colocar tanques nas ruas? Claro que deveria colocar, inclusive pra você lavar roupa! Caquetico! Viva! 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 Se você fosse solteiro, você me levaria pra sua cama? Oi, irmão! Dá uma banana! Claro que não! Você é igual ao desaforo! Ninguém levou pra casa! Caquetico! Viva! 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 Eu trouxe aqui, ó! Peraí, peraí! Que p*** é essa aí? Eu trouxe aqui o apresentador do programa, Emílio! E trouxe aqui também um Tataquinho! Ô Tataquinho, quando você vê ele, o que você fala? Mito! 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 E se alguém te falar que você tem um apartamento triplex? Eu minto! 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 Bolsomito! Você que é o pai do Bolsomínio aí, você pode ser forte! Mas se você usar isso aqui, você vai ser o pai mais forte do mundo! Vou te dar de presente aqui agora! Se tornou o pai mais forte do mundo! O pai... Aço! Não? Foi boa, não? Tomar no seu c***, hein? Caipirinha nele! Pega o gordo! Pega o gordo! Pega o gordo da p***, cara! Pega o gordo! Pega o gordo da p*** de p*** de p***, cara! Pega o gordo da p***! Gostou? Não. Não gostou? Então boa maneira! Próxima pergunta! E eu... Dá um gorro desse, se fosse meu filho, apanhava. Eu detesto esses caras fã de Chaves. Ele é meio fã de Chaves. Ele se movimenta que nem um... Tira a toca aí, irmão. Tirar nada não, irmão. Pode lá tirar. Segura ele, segura ele! Segura, p***! Pegou! Pegaram, pegaram! Pegaram ele, pegaram ele! Amarra a mão dele aí! Pronto, aí! É a pedrinha? Tá, tá! Cabelo feio! Caipirinha, 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 caipirinha! Caipirinha! Caa! 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 Deixa ele fazer a pergunta! Sabe como deixa? Um viado curioso? Não sei não! Caa! 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 Vem cá você sozinho aqui, ó! Não! Ah o quê! Vem você sozinho, ei você! Então fala aí no microfone! Vem ei você aqui sozinho seu bundam俺! Depois dessa que vamos ficando por aqui, que eu sou o que? Vitor! Antes de ir embora, queria saber do meu filho, que estação do ano nós estamos, filho? Tá salgando a pico riva! Chega! Tchau, gente! Vamos lá, banda!